Hoje nós estamos aqui em Cardial, na casa da Inara, viemos entregar para ela uma singela homenagem pela sua sétima classificação na redação do projeto EPTV desse ano de 2020. Ela participou, foram 262 redações classificadas, 42 municípios participantes e está aqui a vencedora de Elia Fausta da Escola Aparecida do Carmo Maschieto. Primeiramente eu quero agradecer a todos e principalmente a minha professora que me ajudou muito. Legal pessoal, é um prazer estar aqui com você Inara, com a nossa secretária, a Sandra, a professora, a nossa coordenadora, a nossa diretora, em nome delas, toda a equipe da Escola Aparecida. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nesse ano de grandes dificuldades na educação, nós tivemos aí um ano atípico, um ano de pandemia, onde a nossa educação se desdobrou para poder estar levando o ensino aos nossos jovens, você está sendo esse destaque para a nossa cidade, com a sétima colocação nesse concurso tão concorrido que é o da EPTV na escola. Parabéns Inara, é uma grande satisfação para a nossa escola. Não só satisfação, como é uma enorme alegria receber essa notícia do seu sétimo lugar. A gente sabe que é um tema, é complexo, né? E você tem um perfil ótimo para a escrita. Parabéns. Obrigada. Na verdade, quando a gente propôs o tema, quando a gente recebeu o que teria, porque a gente não sabia se teria ou não, então a nossa pergunta foi, o aluno vai conseguir fazer porque está longe, porque, enfim, como a gente vai conduzir isso? Mas assim que a gente propôs, a aceitação foi imediata, não apenas dela, mas a dedicação da Inara foi algo maravilhoso de ver. Meu coração ficou assim, acariciado, de tanto que ela mandava, pro, mas como que é? Como que é? Eu acho que aqui não está muito bom. E, de fato, toda vez que eu falava, você pode melhorar um pouquinho aqui, você pode melhorar um pouquinho ali, ela colocou tudo que ela aprendeu. E assim, não é um trabalho meu apenas. Na verdade, eu acabei de chegar na escola esse ano. É um trabalho da escola inteira, de todos os professores que a conduziram até aqui, muito aplicada, a gente está muito feliz com o resultado. Parabéns. Hoje o meu coração está radiante pela conquista da minha filha Inara, pelo sétimo lugar na redação da IPTV na escola. É uma honra muito grande. A priori, eu gostaria de agradecer todas as professoras que passaram no caminho dela, a professora Nora Brandão, que é a atual professora dela, e talvez a professora mais importante que ela teve, que conduziu ela até aqui nesse momento, que é minha esposa, foi a primeira professora da minha filha. Então, Inara, quero parabenizar você, parabenizar a professora, toda a nossa equipe da educação, mas também parabéns especial aos seus pais, que com certeza eles se dedicaram e estão ao seu lado acompanhando. Que você sirva de espelho para todos os nossos jovens, as nossas crianças, que mesmo nas dificuldades, continuem, não desistam e se superem, né? No momento que todos nós temos que nos superar. E hoje nós fazemos essa pequena homenagem para você, da nossa prefeitura, da nossa cidade, na verdade, para você, então, em nome da Prefeitura Municipal de Eliasfalto, prefeito Maurício Baroni, da Secretária Municipal de Educação, tem a honra de homenagear a aluna de Nara Camilho Menino, por sua participação na 21ª edição do concurso Projeto IPTV na escola 2020, classificada em sétimo lugar. Qual é o tema, Inara? O tema é a tecnologia e esses impactos na sociedade. Que legal, olha, é um tema muito legal, né, pessoal? Um tema que já envolve aí o futuro, a tecnologia, e também nós estarmos aí projetando um presente com mais sustentabilidade. Então, parabéns, Inara. Obrigada. Que Deus abençoe e que você continue sendo essa jovem brilhante para toda a nossa cidade, quem sabe, para o nosso estado e para o nosso país. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.